Bitcoin, anual um ano esse aqui é o gráfico do Bitica anual tá? desde 2015 esse aqui é o gráfico do Bitica anual é só alta infinita 32 mil por cento e 600 32 mil e 600 por cento em 1992 dias, tá bom ou não tá? ano de queda é só 2018, de 2015 pra cá, né? porque isso aqui é da Coinbase, que é o gráfico que a gente tem de maior tempo, tá bom? 32 mil por cento de 2015 pra cá, apenas um ano de queda, mas esse um ano de queda foi dose se você pegar da máxima a mínima são 84% é bastante coisa, né? é bastante coisa agora já que estamos aqui, já que estamos a sós vou te deixar sozinha, né? olha só, gráfico mensal tá? vamos meter o gráfico mensal aqui, então agora cada vela dessa aqui vale um mês aí a turma fica com esse papo furado não, agora o setembro é de queda como se a gente pudesse prever como se fosse fácil dessa forma a gente prever o mercado assim, né? não, esse mês eu vou vai cair, eu vou sair esse mês vai subir, eu vou entrar como se porra, imagina só, né? é horóscopo agora? mercado agora é horóscopo é horóscopo ai meu Deus, agora o setembro é vermelho ai, 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 o outubro a baleia vai ter diarreia ai, novembro, né? porra, turma para com essa o que é que é essa sardinhagem, né? para com essa sardinhagem papo furado e assim, vende muito, né? eu criar um vídeo agora fazer um título cuidado, mês de outubro é o mês que a baleia descarrega Ethereum nas exchanges ai eu provo qualquer coisa lá e fica todo mundo meu Deus, o Felipe falou que o Ethereum agora vai cair saca? então assim menos sardinhagem mais pé no chão o pé no chão é o seguinte nós não temos controle do mercado e o passado é altamente insuficiente certo? o passado é altamente insuficiente para você determinar o que vai acontecer no futuro então assim o Bitcoin tem 12 anos no máximo no máximo vai fazer 13 agora, né? então no máximo passou 12 setembros 12 outubros é uma amostragem muito pequena é uma amostragem muito pequena como é que você em 12 setembros 12 outubros vai tirar vai tirar uma definição do que vai acontecer no próximo ano porra para, né? vamos parar com isso aí então falaram que o mês de 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 como é que é? o mês de março de setembro é o mês da queda começou se a gente comparar com o mês passado está dentro do mês passado se a gente comparar aqui com o maio isso aqui foi o mês de queda abril para maio, né? isso aqui foi o mês de queda três meses seguidos de queda isso aqui foi queda 50% de queda 56% isso aqui é queda agora, aqui 9% de queda não, isso não é queda para o Bitcoin? não, isso aqui não é nada 9% num mês 2 ATR 1 ATR e meio do Bitcoin isso não é nada tá? vamos passar para o gráfico diário por que eu estou falando isso para vocês? para parar um pouquinho essa sardinhagem porque tem muita gente vendendo matéria vendendo notícia vendendo vídeo e bomba, né? porque, porra é o cavaleiro do apocalipse os cavaleiros do apocalipse, cara e aí por conta de 10% a mais ou a menos do Bitcoin o cara sai do jogo eu contei para vocês quantas pessoas eu conheço quantos conhecidos quantos alunos que quando o Bitcoin estava lá em 10 o cara vendeu e falou não, agora vai para 8 e o cara está esperando chegar a 8 até hoje vai esperar para sempre chegar em 8 né? vai chegar para sempre em 8 vai esperar para sempre porque, porra acho difícil que a gente baixe agora de 10 mil dólares acho muito difícil pode acontecer se acontecer eu tenho caixa para comprar bastante acho muito difícil o Bitcoin vai voltar e tem gente que está esperando 8 até hoje né? então o cara vendeu a 10 achando que ia para 8 foi para 12 aí ele falou assim meu Deus se voltar para 10 eu compro aí foi para 14 ele falou se voltar para 12 eu compro aí foi para 16 e carai se voltar para 14 eu compro aí foi para 18 e se for para 16 eu compro o negócio bateu 60 e o cara está esperando até agora voltar para 14 16 18 20 22 24 26 28 o cara está esperando